Música Ao lado do calendário estão os romainos a chegar Ao lado do calendário estão os romainos a chegar Mas outro vem a caminho eu os ouço a cantar Mas outro vem a caminho eu os ouço a cantar Os filhos do calendário retenitam lindão Os filhos do calendário retenitam lindão O pequeno toca a vira e o grande toca a bailar O pequeno toca a vira e o grande toca a bailar O teu vestido senhora de beleza e brancura O teu vestido senhora de beleza e brancura Vai guiando os romainos que vêm pela noite escura Vai guiando os romainos que vêm pela noite escura Vai guiando os romainos que vêm pela noite escura A senhora de remédios pequenina mas airosa A senhora de remédios pequenina mas airosa A senhora de remédios pequenina mas airosa Vai guiando os romainos que vêm pela noite escura A senhora de remédios pequenina mas airosa A senhora de remédios pequenina mas airosa A senhora de remédios pequenina mas airosa Mestreo ano vou voltar Múnico pai é saudade Mestreo ano vou voltar Baralho, 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 baralho Baralho, 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 baralho Baralho, 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 baralho